Eu prometo, vou manter o cheque cidadão, a passagem social vai continuar, vou pagar em dia o salário do servidor, vou manter os hospitais abertos para o povo. Você reparou, é fácil enganar com promessas, mas a verdade sempre aparece. Não se arrisque, esse filme você já viu. Não se arrisque, não se arrisque, não se arrisque.